Ok, gente, estamos aqui no nosso segundo bloco, recebendo nesse instante aqui na nossa sede, no nosso estúdio sede do Atualidades do Direito, o professor Ivan Marques da Silva. Nós estamos dando uma repassada em todos os pontos aqui controvertidos da lei 12.433, que veio permitir agora remissão de pena pelo estudo. Agora, então, o preso que trabalhar consegue remissão de pena, diminuição de pena, e o preso que estudar também recebe esse prêmio que se chama remissão de pena. Nós estamos analisando o artigo 127, que diz que agora, em caso de falta grave, ou seja, o preso já conquistou o dias remidos, já conquistou uma parte, e aí comete uma falta grave ali dentro do presídio. Antes, cometia uma falta grave e perdia todos os dias remidos. Agora, comete falta grave, só perde até um terço dos dias remidos. Até um terço dos dias remidos é que ele perde. Então, a pergunta aqui é a seguinte. Ivan, é retroativa essa regra. Concorda? Concordo plenamente. É uma regra mais favorável. É uma regra de natureza penal. Então, é impossível impedir a retroatividade desse dispositivo. Mas aí surgiu um problema, né, Luiz Flávio? E como fica a situação de todos os presos que já tiveram todos os seus dias perdidos? Será que eles têm direito a essa limitação ou não? Na minha opinião, sim, porque estamos diante de uma regra processual material. Material, portanto, é como se fosse uma regra penal. E todos nós sabemos que, por força do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, mesmo depois da coisa julgada, é possível que uma lei nova venha beneficiar o réu e traz benefícios. Aqui é o caso. Então, mesmo que o juiz já tenha decidido, em sentença definitiva a perda do 100%, vai o réu ter direito agora e vai ter que recalcular e o juiz vai ter que dar. Ou seja, milhares e milhares ou milhões de situações que já estão, digamos, sedimentadas, vai ter que ser revisto. E nós estamos falando de uma revisão muito grande, muito ampla. Muito ampla, muito ampla. E será que o juiz da execução penal tem estrutura para fazer isso? Esse é o grande problema, que as leis, então, definem coisas, porém depois a estrutura prática é isso daí. É sempre um problema. Então, vamos lá. A nossa opinião é essa. E fica aqui, então, digamos, usamos um ponto para a reflexão de todo mundo, beneficia mesmo milhares e milhares de presos que tiveram a perda total dos dias remidos. Você tem que recalcular. Sim, e como você bem falou, não necessariamente de presos, mas de situações, porque o mesmo preso já pode ter perdido várias vezes os dias remidos. Sem sombra de dúvida. Verdade. E tem direito a tudo para trás. Sem dúvida nenhuma. É uma conta difícil. Interessantíssima essa regra, muito legal. Gente, vamos trabalhar por cima dessa regra. O 128, o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os defeitos. Aqui também mudança, não é, Ivan? Sim, corrigiu-se uma limitação da lei de execução penal que não era muito clara a respeito disso e ficou a dúvida. A remissão vale como desconto da pena final? Eu espero cumprir, eu vejo o seu desconto depois. Ou se ela vale como pena efetivamente cumprida? Agora veio o novo artigo 128 da LEP e diz vale como pena cumprida. Dando um exemplo para vocês, ele cumpriu nove meses, ele conseguiu a remissão de três meses. Então, mesmo que ele só tenha cumprido de verdade, no plano físico, nove meses, a pena dele já está cumprida há um ano. E pode ser que isso signifique o quê? Um sexto da pena é para ele começar a pedir a progressão de regime. Então, isso é mais benéfico para o acusado, para o condenado, sem sombra de dúvida. E então, se é mais benéfico, essa regra também, em tese, poderia retroagir e vai retroagir para beneficiar todo mundo lá atrás, que já tinha remissão pelo trabalho. E que, na jurisprudência, acabou recebendo uma decisão contrária a esse dispositivo. Uma decisão dizendo o seguinte, não é pena cumprida. E agora vem a lei e diz, é pena cumprida, vale a lei. Então, ela retroage porque ela é mais benéfica. Sem sombra de dúvida. Olha também quantos casos serão aqui atingidos. Em milhares e milhares de casos. E aí vem aquela questão dos 30 anos indiscutível. Ou seja, a remissão vale, computa como pena cumprida, mas se o sujeito tem 50 anos de pena, 50 anos de pena, para efeito dos benefícios legais, vale os 50 e não os 30 anos. É isso? Isso, isso. Esse ponto não foi alterado. Vale ainda aquela limitação. 30 anos é o máximo de tempo que a pessoa pode ficar presa no Brasil. Mas a pena em concreto que ele recebeu na decisão, por exemplo, 50 anos, temos decisões de 100 anos, 100 e poucos anos. Os benefícios são calculados com base nesse patamar, acima dos 30 anos. Isso não foi alterado. Não foi alterado. Não foi alterado. Bem, até o posicionamento, eu até acho que o 30 anos deveria valer para tudo, na minha opinião. Mas nós sabemos, existe até uma súmula do Supremo, a súmula 715, que diz que o que manda é o total e não só os 30 anos. Exatamente. Quem tem 50 anos de pena tem que calcular benefícios, livramento, progressão, tudo em cima dos 50 anos. E não em cima... Mas de qualquer maneira, agora, se você calcula em cima do total, mais os dias remidos que você tem, você computa, junta com os dias de pena efetivamente cumprida. Vai dar um pouquinho mais aí de pena efetivamente cumprida. Sim, sem dúvida. A autoridade administrativa encaminhará ao juiz mensalmente, então, todos os condenados que remiram pena naquele mês, ou por estudo ou por trabalho. Mas essa aqui é uma regra burocrática de autoridade em comunicar ao juiz. Só comunicar ao juiz. Aquela famosa grade, que era laborterápica, que era do trabalho, agora vai ter que ter uma grade também do estudo. Justamente falando da frequência. Ele conseguiu quantas horas de estudo por mês. Essas horas foram divididas nos três dias, que fala o 126. Então, essa conta tem que ser feita. E a autoridade administrativa, normalmente o diretor do presídio, ele manda para o juiz da execução essa grade, agora com o trabalho e com o estudo, mensalmente, é o que diz a lei. É o parágrafo 1º do 129. O condenado que foi autorizado a estudar fora do estabelecimento. E é bom lembrar que tem condenado que estuda fora. Por exemplo, no regime semiaberto, ele pode estudar fora. E se ele está no regime aberto ou no livramento, evidentemente que ele já está fora dos presídios. Deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração respectiva, que está frequentando ali aquela escola. Todo mês tem que provar que você frequentou a escola. É isso mesmo. É isso mesmo. E é uma declaração, a lei fala em declaração. Ele tem que pegar uma declaração da unidade de ensino onde ele estuda e levar ela para o juiz da execução para comprovar a frequência. E se essa declaração for falsa, evidentemente estamos diante do 299 do Código Penal, que é o crime de falsidade ideológica, que consiste em fazer uma afirmação que não é verídica. Não é isso? Sim. E o que não existe não repercute no mundo jurídico. É isso daí. O condenado dá-se a relação dos seus dias remidos. Claro, ele tem direito de saber quantos dias ele já remiu. Agora aqui não falou tempo, prazo, nada. A relação é quando ele quiser, por exemplo? Realmente ficou em aberto isso, de quanto em quanto tempo ele vai receber isso. Eu acho que seria coerente, inclusive com o próprio artigo, no caso 129, que mensalmente ele recebesse esse comunicado. Vai para o juiz da execução e manda uma cópia para o condenado, para que ele possa acompanhar esse desempenho. Legal. Aliás, esse direito do réu de saber quantos dias estão remidos, também é um direito que está no artigo 41, inciso 16, lá da LEP. Portanto, já constava isso como direito. A lei é de 29 de junho, foi publicada dia 30 de junho. Portanto, ontem, 30 de junho. E já estava lendo, vigente na data de sua publicação. O que é a história de concursos, Ivan? Os concurseiros ontem twittaram com a gente aqui doidamente, o concurseiro perguntando o quê? O povo agora vai estudar dentro do presídio, para o concurso também? É isso aí? É isso mesmo, Luiz Flávio. Eu recebi por e-mail, eu fiz uma relação de dicas do Twitter ontem à noite, é só acessar ali o meu perfil, arroba Ivan Luiz Marques. E depois, na hora que acabou, eu comecei a receber e-mails de alunos. E eles falaram, pô, professor, isso não é justo. O preso, ele fica o dia inteiro sem fazer nada, ele vai ficar estudando para o concurso, ele vai sair, ele vai passar antes que eu. Então, eu recebi até esse tipo de comentário. O pessoal falando que vale também para concurso, se ele estudar para concurso, ele pode remir. E o meu entendimento, no caso, é o seguinte, eu entendo que ele pode, sim, estudar para concurso dentro do presídio. Tem algo aqui que nós ainda não falamos. É possível, inclusive, o ensino à distância. Isso está previsto na LEP agora. Você pode estudar lá dentro, o ensino à distância. E, para concurso, se houver o quê? Comprovação da entidade que presta o serviço educacional, se ela puder certificar, se ela for autorizada pelo MEC, sem problema nenhum. É possível também. Isso daí vai dar muita polêmica, Ivan, porque, em princípio, só estão computados, assim, ensino fundamental, médio, profissionalizante ou superior, ou de requalificação profissional. E o que seria requalificação profissional? Será que seria só o ensino técnico? Aí, realmente, vai dar muita polêmica. Exatamente. Vai dar muita polêmica. Se você frequenta o curso fora, de ensino regular ou de educação profissional? Educação profissional também vai dar problema aqui nessas expressões. E eu acho que a interpretação a ser dada para o estudo sempre tem que ser ampliativa, para estimular o estudo. Então, sempre, todo tipo de estudo, se puder ser certificado oficialmente, eu acho válido. Sem sombra de dúvida. E também, como o Ivan disse, é possível agora o preso estudar por ensino à distância, desde que certificado, certificado pelo MEC, evidentemente, pelas autoridades educacionais. Então, pode um preso agora estudar à distância, dentro do presídio, tranquilamente, e receber seus diplomas dos cursos que ele fez lá dentro. Claro. E outra colocação que me fizeram foi a seguinte. Ah, mas se ele foi condenado criminalmente, ele pode prestar concurso? Aí nós sabemos que existem alguns concursos em que isso é possível e não podemos esquecer o quê? Da reabilitação. Ele pode se reabilitar para todos os fins, inclusive para ingresso posterior no serviço público. Tranquilo. Bem, gente, só então uma olhada geral. Eu mesmo vou escrever alguma coisa, o Ivan já escreveu e continua escrevendo alguma coisa. Vamos colocar lá no nosso blog, blog do lfg.com.br. Lá você pode nos acessar. E aí, eu reitero que dentro de breve, mais alguns dias, dias, dias mesmo, poucos dias, nós estaremos então já lançando a nossa nova plataforma, nosso novo portal, que vai se chamar Atualidades do Direito. E aí, então, sim, lá na nossa plataforma, estaremos eu, Ivan e outros centenas de professores comentando todos os dias as grandes novidades, os grandes assuntos de cada momento. Hoje mesmo, se eu tivesse tempo aqui, eu já iria comentar por que o STJ não deu a progressão de regime para a Suzane Richthofen. Eu também já poderia comentar por que a Justiça de Nova Iorque acaba de liberar o Dominique Strauss. E são temas do momento, tudo é atualidades. Mas, nesse instante ainda, calma, deixa vir a nossa plataforma. Atualidades do Direito é o que há hoje aí de mais novo para vocês nos próximos dias, lançamento oficial. E, por hora, agradecendo ao professor Ivan Marques, que esteve aqui conosco, fazendo aqui esses comentários bastante pertinentes e polêmicos, apontos polêmicos nessa lei, e que vai depender aí de uma interpretação depois da vida forense, da vida prática. É isso, Ivan. Então, muito obrigado. Obrigado, você, Luiz Flávio, pelo convite. E vocês perceberam o estrago que quatro artiguinhos fizeram na LEP, não é verdade? Muita repercussão, temos muito trabalho para fazer defensores, advogados, promotores e juízes de execução, porque são normas benéficas, todas retroagem, e o impacto disso é muito grande. Sem sombra de dúvida, muito grande mesmo. Milhares de casos terão que ser revistos com essa regrinha aqui, de que antes a falta grave perdia tudo, agora a falta grave só perde um terço. E aqueles casos passados, quem perdeu tudo, tem direito de voltar e postular essa diferença em favor dele? Na nossa opinião, sim, mas vamos aguardar aí que é que os nossos eminentes juízes e promotores de execução vão decidir também com a colaboração e participação dos eminentes advogados. Vejamos lá, avante, avante, um abraço forte a todos vocês. Vamos que vamos, gente. Avante, avante. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.